I need you I need you Seus aneis se constroem Suas mãos se completam I need you me destruir Comecei me chamar, procurar, encontrar Compreender, seguir, evitar I need you Alright, yeah, I need you Oh, baby Oh, baby Oh, baby, yeah I need you I need you Oh, baby, yeah I need you A mente me consome, eu sou só pensamento I need you, me chame de sentimento Eu preciso chamar, procurar, encontrar, aprender, sentir, gritar I need you I need you I need you I need you Mãe de Deus, Mãe de Deus, Mãe de Deus.